O Comitê Olímpico de Moçambique rubricou com a sua congênera da África do Sul um acordo de cooperação que vai permitir a troca de experiências entre os esportistas dos dois países a vários níveis. O acordo foi rubricado pelos respectivos presidentes, nomeadamente Aníbal Manaf, de Moçambique, e Barry Hendricks, da África do Sul, bem como pelos secretários-gerais Penalva César e Nocipo Jafta. Com o acordo, os atletas moçambicanos poderão competir e realizar estágios nos centros de alto rendimento na terra do Rande, bem como os sul-africanos poderão treinar-se no país, sobretudo no período de inverno. Caberá às federações nacionais dos dois países implementar este acordo. Como vocês sabem, muitas das vezes um dos nossos problemas é a falta de competição, e com a vizinha África do Sul nós podemos comentar essa falta de competição em diferentes levas. Diferentes níveis, desculpem. Pode ser a nível de um pomalanga, um azul, mas o importante é que nós possamos isto. Um dos objetivos deste acordo é através do Comitê Olímpico Sul-Africano. O desporto moçambicano possa namorar o empresariado da terra do Rande, que opera em Moçambique para poder financiar o desporto nacional em várias vertentes. Muitas das empresas sul-africanas baseadas em Moçambique, o centro de decisões nem é em Moçambique, é na África do Sul. Através desta cooperação vai permitir que possamos utilizar o SASCOC para abrir caminho, para permitir que algumas empresas possam apoiar, sobretudo, os nossos atletas. Portanto, este é que é o nosso acordo. Esperamos que os atletas beneficiem, os treinadores beneficiem desta cooperação, mas, sobretudo, que o desporto nos nossos países se desenvolva. Para o presidente do Comitê Olímpico Sul-Africano, este é o primeiro passo para que os dois países possam cooperar de uma forma mais frutuosa no desporto, esperando que um acordo similar seja rubricado ao nível dos governos. Esperamos que os nossos ministros do desporto também possam assinar um acordo similar no desporto, visto que só cooperando mutuamente e agindo juntos é que podemos desenvolver o desporto e atingir resultados positivos ao nível da região e do mundo. Com o acordo, a África do Sul pretende tirar proveito do conhecimento que Moçambique apresenta em algumas modalidades, como é o caso do basquetebol e do boxe feminino.